Oi gente, muito boa tarde neste dia de finados, nós estamos aqui no cemitério municipal da saudade, o cemitério municipal de Assis, neste momento, começou aí às três da tarde, uma homenagem feita para as pessoas que faleceram de covid aqui no município de Assis, familiares dentre essas pessoas, estão aqui hoje, neste ato singelo, ouvindo aí palavras da igreja e também soltando balões em homenagem a essas pessoas que se foram este ano, que partiram. Um momento claro de tristeza, de lembranças, mas que no coração de muitas pessoas fica uma saudade. Então, hoje, o cemitério municipal também está com esse memorial com nomes inumeráveis, com uma lista, né, de, se não me engano, 31 pessoas que faleceram de covid, a moça está aí registrando essa placa, feita pelo cemitério municipal da saudade, está aí ó, para vocês acompanharem, esta linda homenagem aqui no cemitério municipal de Assis, neste dia de finados, quem sabe hoje que abriu para visitação desde as sete e meia da manhã e até as cinco e meia da tarde, o cemitério estará aberto ainda, para aqueles que ainda não conseguiram vir, visitar seus entes já falecidos. Então, nós estamos aqui, acompanhando esta singela homenagem, este momento, né, que para muitos é de saudade e tristeza, claro. Tivemos aqui a palavra do padre, também do pastor, que estão aqui do nosso lado, tentar falar com o pastor. Pastor, tudo bem? Hoje está aqui também o padre, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa linda homenagem aqui hoje, que a gente sabe que às vezes ficou faltando aquele carinho, aquele aperto de mão, aquele abraço para aquela pessoa que se expõe e não deu tempo de se despedir, né? Boa tarde. Boa tarde. É muito importante a gente exercer o amor cristão de levarmos o consolo que vem de Deus e esse é o símbolo, o consolo e a esperança que temos em Cristo para que a gente possa enfrentar este momento tão difícil e que palavras humanas não são suficientes. Padre, hoje uma palavra conforta muitos corações que estão por aqui hoje e que sofreram neste momento que a gente está vivendo, né? Sim, o sentido da fé é justamente esse, é ajudar cada pessoa a ressignificar a dor. A dor, sem a luz da fé, ela se torna um fardo por demais pesado. E nós, como ministros cristãos, nós temos essa missão de ajudar cada um a ressignificar a sua dor, unindo a própria cruz de Cristo e tirando também frutos para a sua vida e para a sua espiritualidade. Esperamos que as famílias se citam mais consoladas e mais unidas a partir dessa intercessão. Tá certo. Obrigado pela palavra dos senhores. Estamos aqui então, continuamos acompanhando o trabalho do cemitério municipal aqui hoje, neste dia de finados. Viriado nacional está ali com o Fabiano, gestor aqui do cemitério, coordenador do cemitério. Hoje também de manhã estava o Luizinho fazendo um som aqui para as pessoas que chegaram logo cedo. Muita gente veio de manhã, outras preferiram vir agora à tarde. Então também, acompanhando essa homenagem. Hoje o Fabiano estava falando para a gente que os túmulos mais visitados aqui hoje no cemitério municipal foram do padre Davi Corso, túmulo também do Prudenzinho, o túmulo também da irmã Chiquinha e do Monsenhor Floriano também, que é um monsenhor, uma figura muito importante aqui no município, da igreja católica e também o Paulo Guazelli, a sepultura do Paulo Guazelli que faleceu recentemente, também é um dos túmulos mais visitados aqui. No cemitério municipal da Saudade hoje constam aí 52.895 pessoas sepultadas. Então, um grande número, uma cidade que a gente considera aí de um grande porte aqui na nossa região, como é a CIS. E fica aí o registro para vocês, vou tentar falar com o Fabiano já já. Claro que algumas pessoas muito emocionadas, né? Lembrando aí de seus familiares, de pessoas que se foram. Fabiano, fala um pouco pra gente, né, dessa homenagem, linda homenagem aqui hoje. A gente sabe que é singelo, mas no coração de muita gente é importantíssimo. Isso mesmo, Matheus, é muito pouco, né, pelo que a gente fez, mas a gente não poderia deixar essa homenagem passar em branco. A Prefeitura Municipal de Assis, sensível a essa dor e nós do cemitério também que passamos por tudo, por todas essas situações, junto com a família, nós não podíamos fugir diante disso. Você pode ver que nós tivemos famílias que vieram de outras cidades para participar desse momento e você viu que realmente foi um momento pequeno, mas um momento muito forte, muito emocionante, muito emocionante aí pelas pessoas que participaram desse momento aí de poder lembrar desse ente, de todo esse sofrimento que nós passamos e ainda estamos passando aqui com a questão do Covid-19. Ali, né, eu estava mostrando o mural, foi colocado de nome inumerável, a gente já falou esses dias, mas fica importante ressaltar das pessoas que aceitaram colocar o nome dos seus entes ali, né? Outras preferiram não colocar, mas fica a homenagem também, né? É, fica a homenagem, a gente sabe, pelo que eu disse hoje, nós tivemos 710 pessoas que morreram, né, ao longo desse ano aqui, foram sepultados no cemitério de Assis, mas é um caso atípico, então isso na realidade a gente precisava relembrar cada uma dessas pessoas, porque foram situações diferentes do que passou do nosso cotidiano e a gente não poderíamos deixar, então algumas pessoas, 3 pessoas preferiram não colocar os seus nomes, a gente respeitou isso, mas o restante das famílias aceitaram, colocaram, fizeram essa homenagem, escolheram frases inclusive para colocar lá e vai lembrar, essas pessoas não podem simplesmente ser um número, essas pessoas não podem ser simplesmente uma plaquinha no cemitério, essas pessoas tiveram uma história, Matheus. Cemitério aberto hoje, então, para visitação, hoje tranquilo pela manhã, né, depois deu uma acalmada na hora do almoço e agora as visitas retornaram no período da tarde, né, Fabiano? Isso mesmo, nós tivemos um volume de umas visitas no período, no sábado, bastante gente que visitou o cemitério no sábado, bastante gente também que nos visitou no dia de ontem, no domingo e hoje na parte da manhã a gente teve um intenso movimento aqui, no período, no horário do almoço e após o almoço, foi muito tranquilo e a gente percebe que agora, a partir das quatro horas, o movimento já começa a aumentar de novo e as pessoas visitando aí o cemitério, visitando seus entes queridos. Tá certo, obrigado pelas suas informações, Fabiano, a gente vai encerrando os nossos trabalhos aqui, então, no Cemitério Municipal da Saudade, Cemitério Municipal de Assis, que tá aí hoje, né, recebendo as pessoas, aberto pra visitação, claro, as pessoas de máscara, tendo que respeitar aí as normas, as orientações das normas de saúde, por toda essa questão do coronavírus, então, muitas famílias, muitos amigos, muitas pessoas de fora também presentes aqui hoje, neste feriado, né, feriado nacional de finados. Gente, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho, nós estamos aqui, seguimos aqui no portal Assisite pra você acompanhar as notícias da cidade e também da região. Um grande abraço.